Pessoal, Cardano, alto e ferido. Acumulando para subir mais. Mesma coisa. E vai estourar para cima mais uma vez, tá? Alvo, 3,50. Alvo da Cardano, 3,50. Simples assim. Cadê aqui? Cadê, cadê? Por que esses caras de Joinville não sabem da minha existência, né? Porque eu estou indo toda a vida para Joinville. Já bateu o primeiro alvo, então por isso que ele está nesse lenga-lenga nessa região. Próximo alvo. 5 pilas. Nessa extensão satânica aqui, é 5 pilas. Nessa aqui de menor prazo aqui, vai ser menos intenso. 3,20, 3,50. Tá? Aí basicamente é isso. Então, alvo, 5 dólares. Segundo alvo, 7,30. Terceiro alvo, 20 dólares por... Não, não vai acontecer isso. Não nesse ciclo. Nesse ciclo, não. Mas no próximo ciclo vai bater os 20 dólares. Tá? A Cardano, acho que agora nesse ciclo é muito dinheiro para entrar. Mas 5 dólares, eu acho que é a nossa alta final, tá, pessoal? Eu acho que a última pernada de alta vai bater até os 5 dólares aí. Região 1618. Número dos deuses, tá? Kuzama foi também? Ah, cara, eu tinha fechado todas aqui. Que puta que pariu. Eu tinha aberto várias aqui. AGI, pessoal! AGI. Presta atenção. Alta infinita. AGXUSD. Dólar. Alta infinita também. Olha lá. Quem está comprado em AGX, já está com 40 centavos. Meu Deus do céu, que alegria. Meu Deus do céu! Cara, pensa num jovem que comprou a AGX a 3 centavos, 5 centavos de dólar. Pensa na felicidade que eu estou de ver essa porra indo para 1 dólar. Alta infinita para a AGX. Alta expectativa em setembro. Estamos nos aproximando do 12 de setembro, que um dos projetos que mais vai se beneficiar... Ô, caralho! Porra, tomar no cu esse mouse do Mac, cara. Mouse do inferno. Imagina aqui, setembro, a AGX vai ser um dos protocolos que mais vai ter usabilidade com outras blockchains. Vocês estão ligados? Eu já mostrei para vocês mais um protocolo, que é a PocaSwap, que você pode comprar tokens AGI na PocaSwap, cara. Então, assim, ela já está dentro do ecossistema da Cardano. Ela vai entrar no ecossistema da Cardano, ainda não está. Vai entrar agora no dia 12 de setembro. Incentivo financeiro brutal. Já está na PocaDot. Já está no ecossistema da Ethereum. Então, ela é um protocolo que surfa por dentro de vários protocolos. É um projeto que funciona... É exterminador do futuro 2, tá? Inteligência artificial, a porra toda e acabou. A AGX é foda. Eu já estou comprado na AGX desde o ano passado. Se você pesquisar aí no nosso canal, digita aí Augusto Baques, AGI. Então, alta e finita para ela. Ela já subiu aqui, desde o final da queda de julho, já subiu os 255% de valorização e vai ter mais alta. Vai seguir em alta. Então, essa é a minha expectativa. Beleza? E a outra que eu tinha separado... Deixa eu ver. Acho que era SDAO. Eu não lembro agora. Eu tinha separado uma outra... Um outro projeto aí. SDAO também. Segue em alta e finita, tá? Padrão de alta mesmo. Sem parar. Nós temos aí uma cunha inversa. Essa cunha inversa mostra para nós onde potencialmente pode ser o alvo para bater alta. Então, você une os topos anteriores aqui. Basicamente, o alvo vai ser mais ou menos projetado aqui na região de 6 dólares aqui. Ou você pode também usar a extensão de Fibonacci. Tanto faz. Mas a ideia é a GI ter alta infinita. Tá, pessoal? A GI é ter alta infinita. Quase. Quase acertei. Aqui, ó. 6,36. Tá? Então, 6,36 é a expectativa de alta para a GI depois dela acumular lateralmente. O normal é ela acumular aqui nessa região e voltar a subir lá na frente, tá? Também tem expectativa fundamentalista e ter usabilidade. Expectativa de alta infinita. A porra toda. Fundamentalmente falando. Excelente, tá? E a RAI? A outra era a RAI. Exatamente. Pô, gente. Eu quase esqueci da RAI. RAI. Alta infinita. Mesma coisa. Expectativa de lateralização e acumulação. A continuação de alta. Continuação de alta. No gráfico de 15 minutos. Está fazendo o gráfico igual, idêntico à acumulação lateral da Cardanovic antes dela explodir. Já vou mostrar isso para vocês em tempo real. Vou colocar aqui Cardanovic e uma do lado da outra aqui. Cardano. A, do S, D, T. Cardanovic. E depois eu vou mostrar uma ferramenta excelente para vocês. Para quem é novatinho. Ah, eu sou novatinho. Eu sou inocente. Eu não sei o que fazer da minha vida. Eu tenho medo. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta excelente que está no primeiro link da descrição para você entrar. E eu mostrar a indicação para vocês dessa ferramenta totalmente excelente, tá? Então, deixa eu ver aqui só 15 minutos. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. O que é isso aqui, pessoal? Olha esse gráfico de 15 minutos da Cardano, tá? O que é esse movimento lateral, tá? Aliás, que acontece depois de uma grande alta, tá? Isso é uma acumulação do preço continuar subindo, pessoal. Então, quando a gente tem uma forte tendência de alta da Altcoin Season, nós temos esse comportamento de preço aqui. Ele sobe muito forte. Praticamente verticaliza. O preço fica lateralizado tipo o Bart Simpson mesmo, mas ao invés de cair, tá? Ele vem e tem um padrão de continuidade de alta, tá? Você pode ver que vai acontecer nesses dois ativos aí. Tanto o Eradion quanto o Cardano, que estão muito parecidas. Então, com esse comportamento, né? Teve aquela alta forte, lateralização sem perder o fundo. Tá vendo que ela não consegue perder o fundo? Apesar dela ameaçar grandes quedas, ela não consegue perder o fundo anterior. Isso é uma acumulação, o preço continua subindo, tá, pessoal? A média 56, inclusive, ela segue bonitinha como suporte, ó. Como fortíssima tendência de alta, tá? Inclusive, a Cardano já está no 15 minutos fazendo, segurando já um fundo mais alto do que o fundo anterior no gráfico de 15 minutos. E agora está querendo fazer um topo mais alto do que o topo anterior no 15 minutos. Expectativa de continuação de alta. Se você for ver, esse padrão, ele se repete não só no gráfico de 15 minutos, mas no gráfico de 4 horas da Cardano. Aqui, ó. Dá uma olhada no gráfico da Cardano. Deixa eu pegar aqui. Olha lá, tá vendo como o mercado, ele não consegue, ele bate um topo lá em cima, pega um valor extremamente alto, começa muita gente assim, agora eu vou realizar! Eu comprei a 5 centavos e agora eu vou realizar a 2,82 porque eu sou fodão! Eu sou fodão, previsor do futuro, foda-se! Aí o cara vai lá e o mercado bate, 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 venda, 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 tenta empurrar o mercado com todo esforço possível. Fala assim, os ursinhos cariosos falam assim, agora eu me consagro! Agora eu vendo, agora eu fico bilionário, vou me mudar para Balneário Caburu, comprar um iate satânico, virar a visita do Neymar Júnior, fazer balada com putas, fechar a ilha de Florianópolis e fazer a maior balada que esse planeta já viu. É isso que os ursinhos estão prevendo, realização de lucro. Só que tem mais gente comprando do que vendendo. E é por isso que você tem o suporte tão forte que o mercado não tem, não tem pullback, não tem pullback, o preço continua subindo, não tá, é uma agulha impressionante. Olha só esse gráfico aqui, isso é mercado touro. tá? Isso é mercado touro. Tá vendo quando dá esse efeito de uma cobrinha, parece uma cobrinha assim ó, tem a cabecinha assim ó, tá vendo? Sabe aquela cobrinha que vai dar bote? Ela faz isso aqui, ela faz isso aqui, é um movimento, e aí faz o bote? É exatamente isso que a Cardano e a Radium estão fazendo. Elas estão fazendo o famoso bote de bunda, né? O que é o bote de bunda? O bote de bunda é no sul, no grande sul, né? O pessoal adora fazer um bote de bunda. Então é a mesma coisa que uma cobra assanhada e safada. Deixa eu pegar aqui. Quando você tem esse aspecto de uma cobra, né? Se apertando e tendo um topinho aqui ó, já com o movimento da cabecinha da cobrinha vindo aqui ó, você tem o famoso bote de bunda, tá? Então a partir daqui desse ponto, aqui tá a cabecinha da cobra ó, tá vendo? A partir desse ponto aqui, ela vem aqui ó, e se ela rompe essa região aqui, que é a cauda da cobra, tá? A cauda da cobra, ele vem e você pá! Faz isso aqui ó. Então esse é movimento de continuação de alta, Fofoletes. Isso aqui não é topo, tá? Isso aqui é movimento de continuidade alta. Chamada bandeira. Eu falo que parece uma porra de uma cobra, tá? Toda vez que eu vejo isso aqui, parece uma cobra se apertando pra dar bote.